Aí você tem dois homens, só que um desses homens, ele tem ascensão hierárquica sobre você. E ele usa a ascensão hierárquica para violar direito seu fundamental, para violar direito seu de personalidade. E aí ele se esconde por trás da hierarquia, do poder que ele tem. Além de ele cometer esse abuso de poder...